A nova atualização do Free Fire chegou e pra variar veio com algumas polêmicas. Dentre os vários bugs que os jogadores relataram aí ao longo da semana, né? Muitos estão dizendo que o bug do Kappa, o famoso bugadão, está de volta. Será mesmo? Vem comigo e vamos conferir. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso. Então, dá essa força pro canal, tô contando com você. Bom, vamos lá então, vamos falar de um dos assuntos mais comentados aí da nova atualização do Free Fire, atualização de outubro, que é a volta do famoso bugadão, o bug do Kappa, né? Alguns dizem que voltou, outros dizem que não, que tentaram e não deu certo. E em meio a tudo isso eu resolvi testar pra tirar a prova se realmente voltou ou não. E eu tenho uma partida de bots aqui somente pra testar mesmo, né? Com bots é ótimo pra fazer esse tipo de teste porque eles são péssimos de mira e sempre ficam parados atirando. Então, isso é uma oportunidade perfeita pra poder fazer isso daí. Eu vou deixar rolando aí pra vocês alguns momentos da partida que eu tentei fazer o bugadão e vou explicando o que aconteceu. A princípio, eu percebi que quando eu tentava fazer, a mira escapava um pouco. Ela ia fugindo ou voltava pro peito, né? E não dava certo. Mas vale lembrar que mesmo quando o bug era, digamos assim, permitido pela Garena, ela tinha a essência do bug, mas deixava ele no jogo, não era algo totalmente infalível. Ele falhava muitas vezes também. Mas eu fui tentando fazer na partida e mesmo com mais falhas do que antes, eu consegui fazer o bugadão várias vezes. Pelo que eu percebi, a distância e a velocidade que eu tava fazendo influenciou um pouco. Se você fizer muito lento, não dá certo. Não precisa ser tão rápido também. Pelas cenas aí vocês vão perceber que eu fiz em velocidades bem variadas. Mas normalmente quando era mais rápido, dava mais certo. E a distância que eu falei ali que influenciou um pouco também, é porque muito distante não funcionava e muito perto também não. Então a distância normalmente ficou ali na faixa de uma distância média, tá? Vocês vão perceber aí em alguns momentos que a distância tá mais ou menos nessa faixa aí. Mas assim, galera, a conclusão aqui é que o bug do Kappa está de volta sim no jogo. Ele pode falhar mais vezes do que antes, mas ele voltou. Se der pra fazer mesmo de vez em quando, é porque ele está de volta. E isso pode ser decisivo em uma partida ranqueada, por exemplo. E assim, eu vou falar pra vocês agora aqui a minha opinião sobre isso, tá? Antes, quando eu comecei a jogar Free Fire, eu defendia o bug do Kappa, eu falava que era um recurso do jogo e etc e tudo mais. Um monte de gente fala isso daí também. Mas depois que a Garena removeu isso do jogo, eu acho que a jogabilidade ficou realmente melhor. Sem o bug do Kappa, você tem mais condições de trocar tiro no aberto, de ficar parado atirando em alguém e ficar tentando subir Kappa pra ver quem tem mais êxito ali primeiro, né? Então deixa o jogo com uma jogabilidade melhor e mais justa. Agora, com o bug do Kappa, você tem que pensar muito bem antes de você ficar parado em algum lugar, antes de parar e tentar atirar em alguém. Até no airdrop, na hora que você vai parar pra poder pegar alguma coisa no airdrop, você tem que tomar cuidado, porque se tiver alguém ali na espreita só esperando, na hora que você ficou parado ali pra pegar, ele faz o bug do Kappa e já era, entendeu? E assim, você pode estar atirando, tentando subir Kappa ali, e o cara simplesmente para, faz o bugadão e já era. Então hoje, eu entendo mais quem prefere que o jogo não tenha esse bugadão, porque realmente eu acho mais justo. O bugadão acabou se tornando um antijogo, na verdade, porque o nível de habilidade exigido pelo jogo, pra que você consiga dar um headshot dessa forma, não é nem um headshot, são headshots seguidos. Basta você acertar o bugadão, você vai acertar só o tiro vermelho. Ele acaba sendo mais fácil. E eu entendo, quem defende gosta também, eu já defendi uma época isso daí também, né? Mas eu penso diferente hoje, tá? E assim, vamos ver qual vai ser a posição da Garena agora quanto a isso. Ela vai tentar atirar novamente, muito provável. Não sei se ela vai demorar igual antes, não sei se ela vai demorar muito tempo, porque a Garena, ela demora, infelizmente, ela demora pra fazer as coisas. É igual os hackers, os hackers vêm e voltam. Fica um tempinho sem, mas logo em seguida eles voltam de novo. Então, assim, eu imagino que a Garena vai conseguir tirar isso do jogo, mas vai demorar um pouquinho, porque ela teve bastante trabalho pra poder tirar da primeira vez, e dessa vez eu acho que ela vai ter um pouco mais de trabalho de novo aí. Bom, mas e você? Qual que é a sua opinião? Você é a favor ou contra o bug do Kappa? Me conta aqui nos comentários. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se gostou, não esqueça de deixar aquele like aqui embaixo, pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. E também, se inscrever no canal, como eu disse antes, pra mim tem um valor imenso, e não vai custar nada pra você. E não sai do canal ainda não, eu vou deixar nesse card aqui em cima uma playlist com mais vídeos de Free Fire, tem mais dicas aí pra te ajudar a concluir as missões do Passe. Clica aí e confere, quem sabe você se interessa por mais algum vídeo, e continua aqui no canal. Eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela, e na descrição do vídeo, quem quiser interagir comigo, é só me seguir lá. E se você achou esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia, um forte abraço, até o próximo vídeo, e... Falou!